Três, vai! Torcedor motafoguense, pensa que acabou? Acabou não, irmão, voltei aqui, bastidores da arquivancada. Vitória do Botafogo no estádio Alímpico do Vitor Santos. Quero agradecer ao meu amigo Alexandre Relentivo, hoje na TV, fazendo a filmagem aqui. Estamos aqui ao fórum dos gols de Vitor Cuesta e de Emil Soares. O Botafogo conseguiu uma grande vitória hoje aqui no Curitiba. A torcida estava precisando, martelou no segundo tempo, bola na trada aqui, bola na trada de lá. Gols assim, que o torcedor estava realmente desejoso nessa vitória. Essa vitória aconteceu. Quero parabenizar a torcida do Botafogo e a gente aqui nesse bom jogo destacar aí a torcida que veio aqui, o empenho do time em campo. Deixar um abraço para você, sem todos os bastidores da arquivancada, diretamente aqui na loja do Alucos Pelotas Folgueses. Você que não conhece ainda, Dr. Padilho, muito claro, no próximo jogo. Venha aqui conhecer a nossa sede, a nossa loja. É um prazer, é um imenso prazer para os motafoguenses. Estamos aqui eufóricos para o Vitória do Botafogo. E desejamos pra você, com excelente final de semana, um forte abraço a todo o torcido do Botafogo, de todo o vizinho e do mundo.